Coé, eu sou o Baby Mazzo, eu sou o Junior do Overheat e hoje eu vou trazer pra vocês uma partida que a gente teve média 100 numa partida de campeonato, que é o campeonato sul-americano que tá rolando agora e que hoje, dia 10 de outubro, é a final dele. Essa partida foi na fase de grupos onde, caso ocorresse empate, o critério de desempate era pontos. Então a gente fez questão de pontuar o máximo possível e otimizar o máximo possível que a gente poderia nesse jogo. Vocês vão ver que eu tô sem can porque o campeonato pedia pra gente tirar can pra eles poderem retransmitir os nossos jogos. Se você gosta desse tipo de vídeo e gostaria de acompanhar mais campeonatos ao vivo, não deixa de me seguir na Twitch, em twitch.tv barra Baby Mazzo e de se inscrever no canal aqui no YouTube pra você ver a atualização de vídeo sempre que eu postar. A nossa build pra cender esse nesse jogo é Muscle, Scope e Budgie pra galera que perguntar e a gente foi de Fireball e Flameshare. Espero que vocês gostem do vídeo e tamo junto, molecada. Eu vou jogar de soft nessa partida, tá? Eu errei o macaco. Começou bem. Eu vim ver o macaco. Pior, eu errei o macaco. Guys, bate nos macacos. Como que tá o ping de vocês aí? Tá laranja. 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 Tá laranja, mas dá pra jogar. Tá um laranja meio verde. É, laranja esverdeado, né? Tipo, tá bem pouco o delay entre os kills. Deve estar com 60 de ping por aí. Usar barrigada pra garantir o last hit, eu vim. Beleza. É, mas é vocês dois, não importa. O importante é a gente pegar. Eu, 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 eu. Não, falando o deles, no caso. Ah, não, sim. Tô chegando aí, Cris. Aí o nosso aqui, a gente deixa pro pé. Fica perto, fica perto, fica perto. Você pega aqui em cima. Tem o último ali, eu não consigo pegar. Vou curar. Queijo de ação, velho. Deixa aquele pequenininho ali. Oxi. Que isso? Tô de borra. Bota isso daqui. Boa. Dormindo? Ainda tem dois, top. Tá bom. Esse shield de roxo em volta dos lobos é o quê? É assaltivest. O Vendor é special ou é ataque normal? É special. É special. Então, por que estamos usando o muskull pra ele? A chicotada é a parte mais importante do kit dele, acho que é todo. Eu pego. Peguei. Vai nascer depois ali, viu? Debaixo. A chicotada é special, não? Tá aqui, ó. A chicotada é física. O terceiro hit é special. É special? Ah, pera. Eu achei que você tava falando... Assim, eu tinha certeza que era special, mas você falou com tanta propriedade aí que era físico que eu nem discuti. Pra mim, eu tinha tanta propriedade que era físico também. O sol tá aqui, tá a pé. Tá bom. Ah, ele ali. Vai, pessoal. Tá quase... Nossa, tô short. Meu amigo, três e quatro, velho. Olha ele girando. Olha ele girando. Eita, porra. Opa, abissão aqui. Meu amigo. Abissoso, né? Abissão mil. Se você pegar nove, deixa pra mim. Pontuando aqui. Segura ele, segura ele. Ah, pode deixar grande pra você. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Pega essas duas aí. Nossa, agora a lagada foi meio monstro. Ele não tá 100% não. Deixa pra mim se der. Ah, ele tá sem vida? Eu não consegui deixar por causa do lag, velho. Deixa ou não. Peguei, peguei. Ok. Faça a porra aí. Farol fleste de hit aí, porque... O lag é foda. Vai, boa. Tem desempate por ponto ou coisa assim, Kyrus? A gente devia ter preocupado com ponto ou não? Acho que o critério é saldo. Saldo, tá. Vamos entender. Vamos otimiza a ponta, então. A gente quer destruir as T2 o mais rápido possível e começar a apontar na base dos caras, tá? E a gente quer fazer zap sobre o jogo. Beleza. Tá bom. Tem algum time conhecido na nossa chave? Não conheço nenhum time na nossa chave. Não conheço nenhum player na nossa chave, pra ser honesto. Tem dois bots. Alguém desse bot pra me ajudar na abelha? Tô indo. Se bem que não precisa não. Se precisa não. Então tá. Escolta esse volta. Vamos pegar o time deles aqui. É, vai nascer aqui a abelha, né? A abelha vai nascer recuada. Vai nascer recuada? Não, vai nascer avançado. Vai nascer avançado. A gente quebrou antes. A gente quebrou antes. Entrou, 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 entrou. Eu vou esperar vocês dois colocarem pra eu colocar o meu também. Entro, coloca aí vocês. Caralho, tomei uma facada. Meu Deus. Quantos top? Três. Quatro. Agora três. Tá, eu vou pontuar aqui. Olha que esses louros pegou oito, ele pontuou a vez. Calu, quando você terminar aí, já desce a entrada do ladinho, a gol deles. Boa, nice. Tá bom, agora eu comecei. Ah, fuck. O que eu te colocar? Terminei de destacar aqui o ataque with, tá? Pode. Tô descendo aí. Vem pra cá, vem pra esse mato aqui. Ao invés de ficar denando o ponto deles, é mais importante a gente pontuar o máximo possível. Não, não é o máximo de pontos, não. Não, eu sei. Mas ao invés de ficar denando o ponto deles, é mais importante a gente fazer o máximo de pontos possível do que ficar tentando parar eles e pontuar. A gente prendeu isso no último ano passado. Boa. Vamos usar os ult na T2 aqui pra levar esse T2 de baixo. Tá com 100 ou tá com menos do que 100? Tá com menos do que 100. Vamos ultar pra levar esse pô, então. Eu consegui empurrar os caras, vai. Se espontuou, hein. É, a gente ia hoje... Isso aqui é só... Só a minha aqui na brutalidade, hein. Coloquei os meus. Pronto, acabou. Nice. Passa o banho de Angle, pega as abelhas, caralho. Junta o máximo de pontos possível pra gente fazer um push final no base. Nossa senhora, vai. Tem que ser lagzinho, chato. Abelha top bot, tá? Eu vou pegar a do bot aqui, vai pro top lá. Subi no top com o mazo. Vou subir também. Tenta... Não, não fiz nada. Ah, se alguém puder da Bay pegar a minha de Angle lá, é bom ver. Eu tô com o dae, velho. Eu vou lá que eu não peguei o farm daqui. Tá, ok. Eu tô pegando o meio. Vai esperar esse daqui ou vai ensartar logo? Vamo, vamo, vamo. Ah, vem mais um aqui pra ajudar a gente a escutar, tá vendo aí. Ah, eu vou aí. Areságeno lá. Pô, o cara não tá nem aí, velho. Não tem problema. Não tem problema. Ó, tem um Abissol aí também. Ó, tem um Abissol e um Cinder aqui, a gente mata eles não? Hum? Morreu os dois. Se eu escoltar essa rota, né, agora. Ele já tá 14? Lebrou. Eu já. Eu tô 13. Porra! É, me ajuda aqui só. Ajuda. Não pode dar FF também? Tem regra contra FF, curioso, ou não? Não sei, eu não vi essa regra, não. Eu acho que pode dar FF, sim. Eu preciso de ajuda. Eu tô sem coisa. Cuidado pra não give a XP de volta. Me ajuda. Nossa, mesmo assim, velho. Tomei calcinha, Terexineses, velho. Vocês lobram melhor. Entra aí, cara. É. Pega os pontos aí, coloca tudo. Arma a saída de baixo aí, a jungle, e tipo, vai dread. Eu vou na 112. É, eu tenho que parar de tentar mirar, velho. Tem abelha ali. Como assim? É porque eu tô mirando. Não, não, não. Nossa, Vince, que que é esse assalto vest aí, cara? Ah, velho. Meu amigo. Posso pegar só o build aqui. Vou deixar o raid, tá? Vou deixar só o raid. Pode pegar, pode pegar. Eu não volto mais pra minha jam esse jogo. Tá. Sai, sai, calo. Vamos fazer, vamos pousar pra isso aqui. A gente tem que fazer isso aqui. Tá 5-9, me out. O endereço tá pontuando. Tô de tóxico. Você é mais não, né, Cris? O endereço tá vindo? Não, não, não. Só a gente fazer e pontuando. Deixa que o Alu pegasse pra... Ah, peguei. Ah, então. Nice. Nossa, cara. Não é bad, eu acabei. Não, relaxa. Pega aí, ó. E aí, agora, fica limpando a jungle deles. Alguém já dá... A minha jungle vai respawnar. Alguém já dá B pra pegar lá. Alguém que farme rápido. Perfeito do Venossaur. Pra que volta rápido aqui também. E aí, continua pontuando. Beleza, nice. Tem a abelha. Tem a abelha aqui embaixo, tá? Tô fazendo a abelha de cima. Eu acabei de pegar os buffs, velho. Os buffs vai demorar um pouco pra voltar, mano. Peguei os... O buff era... Antes um pouquinho... Acho que era dois min. Não, voltou lá, já, cara. Volta rápido. É, um min só, pô. Caralho, eu me outaram aqui. Socorro! O Slowbro chutou? O Slowbro e o Charizard. Tá. Então eu mato cinco aqui. Eu não sei se é MD3 ou MD2. Quase? Cadê o básico? Eu coloquei sempre. Não, não, não. Eu não sei se é MD3 ou MD2, né? Ué? Não, porque pode ficar três times com dois zoom, pô. É, pode ficar que nem a gente fez lá no... No camp da... É, pode ficar três times com dois zoom. E aí não tem confronto direto, porque um time tem que ganhar do outro pra ficar assim. É, vamos pontuar? Tá, a gente conseguiu fazer o máximo de pontos possível esse jogo. É, só faltou os 98 do Perp. Ah, não entrou mesmo. Se não fosse a pôr de um cinderace me batendo... Ah, tá ótimo. Caralho! Caralho! Moleque, nunca fiz mais de 100. Acho que assim, a média foi boa. Olha meus pontos. Olha, gente. É a primeira pessoa que tira 100 que eu vejo, véi. E é isso pra esse vídeo. Eu, honestamente, nunca tinha visto uma média 100 antes, então achei bem legal trazer pra vocês. E também 414, é uma partida legal pra mostrar pra vocês qual seria o jeito melhor de se pontuar o máximo possível, caso você esteja numa partida competitiva aqui nesse city do máximo de pontos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de me seguir na minha social. Todos os links pra vocês podem precisar estão aqui na descrição. Nossa comunidade no Discord tá crescendo bastante. Se você quiser fazer parte dela, sinta-se à vontade pra entrar. Muitos times são formados lá. Muito obrigado pra todo mundo assistindo até aqui. E é isso, moleque, cara. Tamo junto.